O posto foi assaltado na noite desta sexta-feira. Pelo menos dois funcionários do estabelecimento foram rendidos e o dinheiro do caixa roubado. O ladrão portava arma de fogo e teve a cobertura de um comparsa. O assalto aconteceu neste posto que fica na esquina da avenida Goiás, com as ruas Saídia Bidala e 103, no bairro Jardim Rio Claro. De acordo com as informações, os assaltantes que estariam, não se sabe ao certo se uma moto ou não, teriam chegado deste lado. Possivelmente o veículo ficou escondido para quem está no posto, atrás deste caminhão que está aqui de cá, do alambrado. Uma pessoa desceu, ou seja, o autor do assalto se dirigiu até a conveniência do posto, onde realizou o roubo. A polícia militar foi acionada ao local e, conforme informado aos policiais, o autor estava de capacete e foi acobertado por outro marginal em uma moto não identificada. Valter, a gente foi acionado via Copom aí, está deslocando aqui neste estabelecimento comercial aqui, com vítima de roubo aqui. Chegou dois indivíduos, uma motocicleta, um ficou na rua paralela e o outro entrou e anunciou o assalto. Rendeu um frentista e rendeu o caixa. É bastante agressivo e uma arma de fogo impõe, levando aproximadamente 500 reais, saíram nessa rua paralela aqui, numa proximidade aqui, numa rua escura, sentido rumo ignorado aí. Eles chegaram a precisar do tipo de arma que o autor usava? Não, soube nos informar não, qualquer tipo de arma de fogo que eles estavam, mas estava bastante agressivo aí com essa arma de fogo. Uma ação rápida. Isso, dois minutos aí eles já fizeram o serviço deles e tomaram rumo ignorado. Conforme a testemunha, você rendeu um frentista na entrada da conveniência ali e o caixa dentro da loja? Isso, o frentista estava na pista aqui, tinha clientes aqui, mas eu acho que ele ficou meio com medo e já tomou o dinheiro do frentista e do caixa e saiu. O trabalho da polícia agora é fazer patrulhamento, objetivando tentar alguma pista que possa levar esses autores? É, todas as viaturas estão empenhadas aí em patrulhamento para tentar localizar esse indivíduo e fazer a prisão do mesmo. O trabalho da polícia no sentido de identificar e prender os ladrões continua. Ainda de acordo com a polícia, no início da tarde do feriado de Natal, um posto acima do lago de Acuí, neste mesmo bairro da cidade, também foi assaltado por dois marginais armados. Ainda de acordo com a polícia, no início da tarde do feriado de Natal, um posto acima do lago de Acuí, neste mesmo bairro da cidade, também foi assaltado por dois marginais armados.